Oiê, dicas de maquiagem por aqui. Primeira dica, iluminador. Aquele iluminador bem discreto, você pode usar ele como se fosse um pó compacto. O brilho discreto vai funcionar como um disfarce óptico e vai dar na fixação da maquiagem e também a disfarçar as texturas. Dica com gloss. Depois que você aplicou o seu gloss em cima do batom, nada de colocar o aplicador direto no frasco, tá? Limpa o aplicador. Por quê? Porque assim o seu gloss não muda de cor e nem de textura, tá? Terceira e última dica, água micelar. Eu vou limpar a minha pele com a água micelar e a minha pele vai parecer limpa, olha só. Mas a água micelar é como se fosse um detergente e se você deixar ela na sua pele sem enxágue, ela pode causar sensibilidade, espinha e acne e cravinhos. Então, toda vez que for usar água micelar, enxágue. Gostaram das dicas? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!